Esse aniversário único, esse aniversário especial, fosse passar em branco pra gente aqui da Globo. Mais do que parabéns, mais do que presente, porque presente você já recebeu, né, a Sasha que tá chegando aí. O que a gente quer é de verdade te fazer uma homenagem, Xuxa, assim, da alma, né, uma homenagem pra uma pessoa que durante tanto tempo, sei lá, quase 15 anos, não é, vem dando amor pra gente, carinho, alegria, molecagem, despreocupação. Vem trazendo, né, coisas boas que todo mundo quer, que todo mundo sonha. Um beijo e a homenagem, né, de toda a família Globo pra você. E o meu carinho, você sabe que eu te adoro. Eu desejo pra você um feliz aniversário, que Deus te proteja sempre, que você vai ser sempre a nossa rainha. Você nunca esquecer que aqui tem uma pessoa que te ama muito, muito mesmo. Eu te amo. Todos os discos dela, eu escutei tudo, então, era assim, tudo que ela parecia que ela sentia e que ela passava nas músicas, parecia que eu sentia também. Xuxa, parabéns, muitos anos de vida, você merece tudo de bom que tá acontecendo com você. Você agora fazendo mais um ano de vida, mas continua uma criança e agora com outra criança dentro, outra menina linda que nem você. Tudo de bom pra você e pra ela, pra todo mundo que tá à sua volta, vocês merecem. Parabéns, a gente gosta muito de você. Como se diz por aí, Xuxa, eu te amo. Parabéns pra nós, que temos o privilégio de te ter como amiga. Te amo, te adoro, te considero. Beijão. Eu só peço pra que você fique assim sempre, Xuxa. e quero te mandar um grande abraço no dia do seu aniversário, um abraço extensivo ao Luciano e desejar que a nossa querida Sasha chegue logo como você tá esperando. Eu desejo muito, de todo coração, que você realize a cada minuto todos os seus sonhos. Um deles já tá aí e é lindo demais. Inclusive, eu mandei um beijo no programa pra você, assim que você anunciou que tava grávida e tal. Porque eu fiquei feliz e emocionada junto. Quer dizer, acho que todo mundo ficou, o Brasil inteiro ficou. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. A dupla que mais promete esse ano, com certeza, não é Zezé de Camargo e Luciano, não é Chitãozinho e Chororó, não é Leandro e Leonardo. Pode ter certeza que a dupla que promete esse ano é Xuxa e Sasha. Felicidade pra você e pra esse ser humano maravilhoso que eu tenho certeza que tá aí guardadinho dentro de você e que o Brasil inteiro tá sonhando em conhecer. Beijão, Xuxa. Felicidade. Valeu. Tchau, tchau. Tá aí, Xuxa, durante todo o seu programa? Você sentiu toda essa manifestação de amor pra você. Isso foi o que a TV Globo quis proporcionar a você. Foi o que a Globo silenciosamente armou para que você ouvisse no seu programa, no seu dia. Infelizmente, minha querida Loura, muita gente não teve oportunidade de falar. Eu ainda tentei esticar, mas nós fizemos o cálculo que se gravasse com todos, o programa iria até sexta-feira que vem. E ainda acho que eu estou falando em nome da TV Globo toda. Marluce, Roberto Irineu, ao mais humilde dos boazós dessa casa. Você é um amor bom pra gente conviver. É um amor melhor pra gente aprender. Tchau, mamãe.